Então, novamente eu quero voltar àquele slide que eu falei das dimensões, né? Que eu disse que uma das dimensões era a diversidade e a outra dimensão era a profundidade, né? E agora a gente vai para a dimensão de profundidade. A gente vai tentar entender como estudos tentam, ao invés de fazer grandes catálogos diversificando, eles tentam estudar a fundo um organismo, tá certo? E aí lembre-se que a gente vai usar isso para responder aquela pergunta também. Então, como é que vocês façam uma pausa agora e me digam como vocês descreveriam organismos simples? Se vocês quisessem fazer essa descrição para um computador, como vocês fariam? Então, o nosso desafio agora é o seguinte, você quer que a máquina leia essa descrição que você fez, tá? Como você faria ela para uma máquina ler? Porque a gente vai voltar para a história da ontologia, né? Como é que você faria? Porque a gente está falando de a máquina ajudar a gente nisso, né? Como é que você faria? Talvez, tipo, tentar achar bactérias, famílias, né? Então, a gente vai ser uma árvore, né? Aí a gente consegue, inclusive, saber que a bactéria A, que é da mesma família da bactéria B, só tem alguma mudança entre elas, elas têm um comportamento parecido. Muito bem, você está tentando fazer uma filogenia, né? E tentando achar as características que são diferenciais, né? E é o que se faz muito, né? Por que que a gente quer descrever para as máquinas organismos? Essa é uma questão importante. Por que que as máquinas nos ajudariam? Porque na medida que você tem mais informações, vai ficando mais complexo, tá certo? E cruzar essas informações e trabalhar com isso, eu preciso das máquinas. Não dá para eu ficar, eu, né? Então, aqui eu mostrei um exemplo que eu trouxe em uma aula anterior, que mostra uma coisa interessante, que o cara está olhando o que é que causa, por exemplo, uma... torna a córnea opaca, né? E ele compara vários organismos. Mas, para isso, note que eu preciso de informação do genoma, junto com informação de fenótipo. Mas, para poder comparar um fenótipo com outro, a estrutura de como eu descrevo isso tem que ser padronizada. Olho opaco tem que ser igual para todo mundo, senão eu não consigo comparar. E esse é o meu desafio. Historicamente, se a gente fosse olhar, no começo se faziam descrições textuais. Isso era o mais comum, né? Antigamente. Você diz, ah, eu quero chegar lá, lá... Então, aí eu estou mostrando a descrição de uma marátia, que é uma samambaia. Desculpa eu estar mudando de organismo, é que eu fui reaproveitando o slide meu. Dá muito trabalho fazer isso. Eu já trabalhei muito com isso também. E aí eu tinha que adaptar tudo para a Ecole, não sei o quê. Bom, vocês vão ter que usar uma samambaia, certo? Então, marátia tem uma lâmina que cobre toda a superfície da folha. Tá certo? Então, isso é uma descrição textual. Tudo bem? Depois, a primeira iniciativa foi separar marátia, que é um gênero aí, né? E a descrição da marátia. Tudo bem? A marátia recebe o nome... Quando a gente fala assim, ah, pode ser uma espécie... Eu posso estar descrevendo uma espécie, eu posso estar descrevendo um gênero. Todo mundo sabe essa hierarquia, né? Filo... Todo mundo sabe, né? Que começou lá com o Linneu. Todo mundo sabe essas coisas, né? Reino, filo... Todo mundo sabe essas coisas, né? E para falar genericamente de uma classificação, a gente usa a sigla OTU, que quer dizer Operational Taxonomic Unit. Operational Taxonomic Unit é a unidade que eu estou usando naquele momento para analisar o organismo, que pode ser um gênero, pode ser uma espécie, depende do que eu estou fazendo. Tá certo? Bom... É... Bom, aí... Aí passaram-se as descrições estruturadas. O que são as descrições estruturadas? O cara começou a dizer assim, tudo bem, tem a marátia, que é o meu taxon, certo? Depois tem... O que que eu quero descrever, que eu vou chamar de character, que é a característica. Então eu quero descrever, por exemplo, como é a cobertura da folha, certo? E o estado, certo? Que é Broad. Então eu passo a separar a característica e o estado. Então a característica poderia ser cor do olho, certo? O estado, marrom. Cor do olho, estado, verde. Então eu poderia... Eu separo. E aí eu vou mostrar para vocês que isso já ajudou bastante. Então você passa a ter descrições onde você tem a característica e o estado. Então aqui está um exemplo típico. Eu estou descrevendo esse... esse... esse lagarto varanuso-bengalenses e as características dele e o estado. Por exemplo, a cor da língua é roxa. A origem é na Ásia. E assim por diante. Eu posso ir descrevendo. Né? A forma do focinho triangular. Então há sistemas que são usados para fazer esse tipo de descrição. Por exemplo, a Expert 2 é um sistema que foi desenvolvido na França. Né? Por esse laboratório que a gente teve por muitos anos um convênio trabalhando em conjunto e é um sistema que é usado para fazer esse tipo de descrição. Como é que o Expert funciona? Ele tem uma uma aba lá onde você vai colocar a unidade taxonômica. Pode ser espécies, pode ser gêneros. Aí você define quais são os descritores que você quer. Que são os caracteres. Por exemplo, um descritor é cor da língua. Aí você coloca quais são os possíveis estados daquele descritor. Então a cor da língua pode ser todos os possíveis estados naquele universo que eu estou descrevendo. Então considerando que eu estou descrevendo várias espécies do gênero Varanus. Tá? Quais são todas as possíveis cores que o gênero Varanus tem de língua? Então são vermelha, rosa ou roxa. São três cores. Tá. Então essa espécie específica, o bengalenses, ele consegue, ele tem duas cores. Essas dois possíveis estados. E assim eu vou fazendo. E eu posso colocar outras informações e assim por diante. Então eu tenho uma tela onde eu cadastro as espécies. Depois eu tenho uma tela onde eu digo o que ele chama de descriptive model, que eu vou dizer quais são as características dos possíveis estados. E aí depois tem uma tela que eu vou pegar indivíduos e vou dando valores para os estados. Tá? Todo mundo está entendendo isso aí? Tá. Então essa descrição que eu vou fazer do lagarto surgiram padrões para eu descrever isso. Lembram eu falei para vocês do XML? O XML é um padrão aberto para você representar dados. E aí essa descrição que eu fiz do lagarto ela vai virar um formato padrão que pode ser lido por outros lugares. Tá certo? Bom, aí tem a parte da interoperabilidade que foi aquela parte que eu falei para vocês. Tá bom, legal isso. Só que há várias iniciativas que usam padrões diferentes entre si. Então se você está olhando aqui o GBIF tá vendo o GBIF que eu falei para vocês? Ou a enciclopédia da vida ou o EXPERT ou cada um desses sistemas usa um padrão que nem sempre conversa com outro padrão. E isso vira um problema quando eu quero comparar descrições. Tá certo? Antes de falar de como a gente resolve isso vamos falar sobre a árvore filogenética que você falou como é teu nome mesmo? Tiago. O Tiago mencionou. Uma forma importante de analisar os seus organismos é tentar criar uma árvore filogenética. Então basicamente o que você faz é o seguinte você vai tentar pegar aquele grupo que você está estudando e fazer uma matriz de comparação entre eles. Tá certo? E a partir dessa matriz você vai tentar achar quais são as coisas que estão em comum e quais são as coisas diferenciais. Você consegue fazer isso também com código genético. Tá certo? Eu estou mostrando a forma que a gente usa usando fenótipo. Mas dá para fazer isso com código genético também. E aí você consegue ver a interseção de valores, etc. A partir dessa matriz tem software especializado. Aqui tem um software chamado Lisbeth que é um software que você vai pegar essa matriz você importa essa matriz e ele vai te ajudando a construir uma árvore filogenética. Certo? Como é que essa árvore filogenética é construída? Eu vou tentar achar dada a minha matriz descritiva tá certo? E dados os dois organismos eu vou tentar achar quanto em que momento eles se diferenciam. Certo? Tá? Então eu tento achar o que eu chamaria de um ancestral comum. Certo? Por exemplo tem dois organismos a maratia e o exeto certo? É não é que eles tem uma tem uma característica comum que é o pinoli shape é não indentado. Então eles tem um ancestral comum que é esse cara que é o não indentado. Depois todos esses caras tem um ancestral comum maior então eu vou analisando esses ancestrais pela diferenciação na matriz eu vou construindo essa árvore vendo quem tem mais coisas em comum quem tem menos coisas em comum em que momento isso se diferenciou e eu vou fazendo esse estudo e eu consigo construir uma árvore filogenética. Eu consigo fazer isso também usando o DNA tá? Mas essa é uma forma como eu uso fenótipos pra fazer isso. Nos últimos anos tem se usado a tentativa de fazer grafos pra descrever essas coisas tá certo? E como é que os grafos são usados? Aí entra aquela história das ontologias lembra que eu falei pra vocês? Você vai tentar pegar essa descrição e pensar ela como se fosse um grafo onde você tem alguma coisa que tá sendo escrita uma propriedade e um valor. Então eu poderia olhar esse bengalenses que é essa ficha character e character state e poderia representar ela num grafo. Mas só representar no grafo seria o primeiro passo. Porque vocês lembram que eu falei nas ontologias que eu gostaria de identificar termos de forma única. Lembram disso? E isso passa a ser um desafio. Então o primeiro passo que todo mundo tá adotando é o que eles chamam de Life Science Identifier. O que é um Life Science Identifier? Ao invés de ficar usando textos e nomes eu vou pegar lá uma espécie por exemplo ou seja lá o que eu quiser e vou dar um identificador único que é um número. Então por exemplo o lagarto varanus ele passa a ter esse LSID esse Life Science Identifier que tá escrito. Toda vez que eu quiser falar dele e isso é uma URI também lembra? Toda vez que eu quiser falar do lagarto varanus agora eu uso esse Life Science Identifier então isso vai permitir unificar todo mundo pra todo mundo saber que a gente tá falando da mesma coisa. mas isso é só um passo eu acho que a gente esse pessoal tá trabalhando pra unificar outras coisas usando a parte semântica deixa eu explicar o que isso quer dizer aquela descrição character ela passa aí pra um outro nível que a gente vai chamar de descrição semântica o que que a descrição semântica tenta fazer? ela tenta separar ela usa uma técnica chamada Entity Quality que é a entidade que está sendo descrita e a qualidade que eu estou atribuindo a essa entidade tá então eu vou mostrar como é que isso funciona tá imaginem que eu tenho o lagarto varanus cujo label que eu vou chamar o nome dele né pra pessoa seria varanus breve cauda né bom vamos dizer que eu estou falando que o lagarto varanus ele tem uma cauda spinning spinning seria spinning fina deixa eu me lembrar o que é spinning quem é que me lembrou o que é spinning deixa eu ver aqui o que é spinning nossa já tem tempo que eu não já tem tempo que eu não spinning ah espinhoso então é uma cauda espinhosa tá certo então o lagarto varanus tem uma cauda espinhosa tá certo como é que eu descreveria isso semanticamente tá certo bom primeira coisa existe o que a gente chama de é entidade tá o que que é entidade a entidade é o que eu estou descrevendo certo tudo bem o que parte do varanus eu estou descrevendo então quando eu tô falando que parte há várias ontologias lembram do bioontology há várias ontologias que classificam as partes de seres vivos então tem uma ontologia das partes do ser humano tem uma ontologia das partes de um peixe na verdade eu coloquei o teleoste anatomiontology mas isso aí é uma ontologia das partes do peixe não é do lagarto eu só reparei essa falha agora mas se você entrar aqui no bioontology se você entrar no bioontology né então você diz assim bom eu quero uma ontologia que tenha por exemplo deixa eu ver se tem alguma coisa que fala da anatomia da bactéria deixa eu ver se tem não existe anatomia bom anatomia quanta coisa de anatomia tem de anfíbio talvez tenha batidos C. elegans C. elegans é uma bactéria C. elegans anatomia quem é C. elegans é uma bactéria é né tá ruim hein pessoal C. elegans ah não C. elegans é um verme é isso C. elegans é um verme nematódico não não me interessa C. elegans mas tem uma ontologia para a anatomia do C. elegans tá vendo se eu escrever anatomia só aqui eu acho que ele vai mostrar todas as ontologias que são voltadas ah é não eu tenho que dizer qual é que eu quero deixa eu ver o que que tem aqui cereal plant siona intestinalis talvez isso aqui seja será que tem alguma coisa do E. coli deixa eu botar o coli aqui bactéria não tem bom tem da drosófila tá vendo fungos tem o human human developmental ontology tá então tem do ser humano então por exemplo eu quero falar do pé eu quero falar da língua então tem uma ontologia né que mostra a a estrutura anatômica de um ser humano então se eu quero descrever a cor de uma língua eu vou na ontologia e a entidade eu vou pegar da ontologia dizendo isso aqui é uma língua tá e o interessante é que eu posso ligar ontologias e aí eu consigo saber que eu tô falando da língua eu vou mostrar daqui a pouco de vários seres né então ele tá ele tá trazendo aqui todo mundo entendeu isso bom é então de um lado eu tenho o que eu vou chamar de entidades é o que eu estou descrevendo e isso vem de uma ontologia tudo bem a outra coisa é a qualidade certo que é espinhoso né textura espinhosa então a qualidade vem de uma outra ontologia chamada pato é uma ontologia que tem sido usada para descrever qualidades de tudo sobre todos os seres não só do lagarto do ser humano porque aí eu posso comparar né eu quero saber que uma cor é de cor alguma coisa tem cor vermelha por exemplo língua vermelha eu quero comparar a língua vermelha de um sapo com a língua vermelha de um ser humano eu posso comparar porque eu estou usando a mesma ontologia que usa o mesmo conceito para falar da mesma coisa certo todo mundo entendeu isso então com isso eu consigo fazer a máquina comparar para mim os seres tá certo bom é então é tá o Maratia como ente de quality também eu faria a mesma coisa eu poderia ter tem uma ontologia chamada plantontology né existe essa ontologia que tem as partes de uma planta aí eu posso dizer que a folha né isso é uma entidade tá certo aí tem um uma qualidade no pato que é webbing que é como ela está ela cobra a superfície e broad então eu uso o pato para comparar as coisas certo bom daí a gente vem para um outro tópico porque a gente está falando de descrição existe o que se chama de model organisms quem já ouviu falar de model organisms nunca ouviu falar de model organisms bom suponha que eu quero estudar organismos certo só que na verdade o empenho para eu estudar todo o comportamento do organismo é gigantesco né processos químicos como ele reage como ele se comporta então na história o que tem sido feito é que você escolhe um organismo um modelo para estudar aquele grupo de organismos por exemplo já ouviram falar da drosófila melanogáster você deve ter estudado isso na escola é uma mosca é a mosca mais estudada de todos os tempos então ele é um modelo para estudar insetos por exemplo a mosca né a E.coli é a bactéria que foi escolhida para ser estudada como modelo de bactéria então é a bactéria mais estudada de todos os tempos eles testam os processos químicos tarará tarará todos os detalhes do E.coli tá certo é aí tem vermes né tem rato então tem músculos que é um rato que é estudado também como mal e tem um zebrafish então deixa eu mostrar aqui por exemplo antes disso antes de chegar ali né existe um negócio chamado Model Organized Database o que que é isso? eu estudo profundamente um certo organismo mas onde é que eu guardo essa informação onde é que eu registro isso? então eu guardo isso no Model Organized Database certo? e aí esse Model Organized Database vai ter todas essas informações então eu vou dar exemplo eu não coloquei aqui nos slides mais de dois que eu conheço ah deixa eu mostrar pra vocês aqui o Human Anatomia do Ser Humano aí você vai ver aqui tá vendo? se é Embryo First Polar Body One Cell Stage então tem as partes aqui deveria ter uns mais eu acho que é porque ele tá carregando ainda você vai escolhendo né mas vamos botar aqui Zfim por exemplo Zfim é um Model Organized Database do Peixe Zebra tá certo? o Peixe Zebra é um organismo modelo que é usado pra estudar os peixes então é o peixe mais estudado de todos os tempos é sério eles escolhem como modelo e estudam o Peixe Zebra ah eu quero ver como é que o peixe tem certo então se você olhar aqui esse Model Organized Database tem coisa pra caramba sobre o Peixe Zebra tem toda a descrição da estrutura do corpo dele tem a parte genética tem a relação entre a genética e o e o e o e o organismo tem enfim tem toda anticorpos mutante então você pega um organismo e estuda ele profundamente tá certo? é você tem o Rat Database que que é Rat Genome Database que é o onde você estuda o rato né e mais especificamente esse esse que é usado como como modelo né que tá aqui que é o mus músculos né que é o o rato de base aqui então você tem esse Model Organized Database pra estudar ratos tá certo? então é todas esses caras eles tem informações sobre todo mundo entendeu o que é o Model Organized Database então aqui a mesma coisa você vai ter toda a parte de genes do rato né quais são as as variantes doenças que aquele rato pega tudo ah eu quero testar se um certo ah como se comporta também porque os Model Organized Database vão servir também os Model Organized também servem para experimentar coisas que serão usadas em seres humanos por exemplo isso também é verdade eu não sei como ele escolhe a espécie eu não faço a menor ideia talvez pode ser pela tradição assim alguém começou com aquilo e aí como já tinha um investimento inicial todo mundo segue aquilo ali eu não sei ou se é porque é uma espécie mais fácil de lidar de criar bom certamente tem algumas características da espécie que ajudam né o fato da facilidade de você multiplicar aquela espécie em cativeiro de ela viver bem em cativeiro né de ela não ser agressiva então deve ter algumas características da espécie que certamente vão servir como fator de escolha mas eu não sei exatamente todas as o que é que fez o cara escolher aquilo eu teria que dar uma lida para ver mas é uma pergunta interessante o que é que faz alguém escolher como modelo um certo organismo né e também tem como eu vou mostrar para vocês o E.coli ele também é model organism né ah aqui é um trabalho de uma aluna minha então toda essa parte da direita do trabalho dela da Luana mas aqui é só para vocês verem o seguinte existe uma iniciativa chamada Intermine tá que eu teria que falar mais que o Intermine é uma iniciativa de um portal que usa uma API padrão uma interface padrão para você acessar vários model organismos de databases então você consegue através do Intermine acessar o do Rato o do Zebrafish tem um sapo também que tem model organismos de database certo da bactéria tudo através desse padrão do Intermine tá o problema que a gente tem é que no fundo e isso minha aluna fez esse estudo também apesar de ter um portal padrão a forma como os model organismos databases descrevem os organismos varia de um para o outro tá certo eles tem até tentado usar coisas meio ontologia tá certo então tem alguns como o Zefim que é o do Zebrafish que usa o Entidade e Qualidade foi aquele que eu acabei de escrever para vocês tá certo só que o MGI o MGI o do rato não é o o RGD também acho que é model organismos mas o que eu estou falando o mais conhecido do rato acho que é esse MGI vamos dar um database MGI mouse eu acho que o M é do mouse é mouse genome informatics é esse aqui o MGI ah eu acho que o RGD é uma parte desse cara bom tem alguma relação aí né que é um model organismo de database também tá vendo e aí é bom o MGI usa uma outra técnica que você combina a Entidade e a Qualidade num cara só então Blue Iris por exemplo que seria essa característica enquanto uma Entidade e Qualidade é separado no MGI é uma coisa só e é um outro tipo de forma de fazer as coisas que acaba sendo meio incompatível com essa aqui né aí tem iniciativas como o Uberon e o Uberfeno que eles estão fazendo o que? eles estão conectando diferentes bases de descrição tá certo? então o que o Uberon faz? o Uberon ele tenta unificar parte de entidades tá certo? então é nem todo mundo tá usando aquela coisa do pato centralizando então o Uberon tenta conectar as coisas a língua no banco de dados do rato corresponde a essa outra língua aqui no ser humano corresponde a língua e assim vai né e o Uberfeno tenta conectar as descrições de fenótipos então é mais ou menos assim imagina que eu tenho o Iris descrito em vários model organ databases aqui né de formas diferentes aí o Uberon ele conecta essas entidades numa entidade só do Uberon que é isso o Uberfeno ele vai pro lado da qualidade por exemplo Blue Iris que seria a Iris Azul que é uma descrição completa então ele tenta desconectar essas descrições dos vários model então são iniciativas né e aí esse é um trabalho que a minha aluna fez que ela usou esses caras pra criar uma espécie de megagrafo conectando as características e doenças tá certo isso aqui é um pouco do trabalho que ela fez né ela conectou várias entidades descrições do rato da pessoa do peixe e também doenças que esses caras podem ter usando essas conexões aí ela realmente fez um megagrafo assim aluna né conectando um monte de coisa e aí dá pra você fazer inferências interessantes tá certo aqui é um pouco do trabalho dela como ela foi fazendo nessas conexões tá certo aqui tá um model organism database da da E.coli né que é o que é o que eu falei que é a bactéria que é estudada como model né então aqui você consegue um monte de informação nesse port eco e também nesse eco-sic né então esses dois caras eles se dispõem né a a concentrar informações sobre a E.coli né sobre genoma sobre não sei o que sobre não sei o que então você consegue é características descritivas da E.coli variantes não sei o que tá então eu consigo formalmente descrever todas as características todas as variantes da E.coli e é as relações com o genótico etc tudo bem aí tem o eco-sic bom então na verdade essa parte encerra essa segunda parte da aula e aí eu quero voltar agora